Presidente Bolsonaro, são 6 horas e 5 minutos aqui em Varsóvia, estamos embarcados no KC 390 com destino ao Brasil, escalas em Lisboa, Cabo Verde e Recife. Embarcaram aqui, presidente, 68 passageiros, são 42 brasileiros, 20 ucranianos que tem parentes brasileiros, cônjuges desses brasileiros que estavam aqui, 5 cidadãos argentinos e 1 cidadão colombiano. São 14 crianças no total, presidente, 10 núcleos familiares, 8 cachorros e 2 gatos. Então estamos iniciando aí com muita confiança essa viagem nas asas seguras da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado ao senhor, presidente, por ter colocado os meios à disposição para que o Itamaraty possa cumprir junto com o Ministério da Defesa essa missão humanitária. Um abraço. Para quem só deve criticar o presidente Bolsonaro, está vendo aí o comandante que ele falou? Agradecendo o presidente aí. Então, os brasileiros, ucranianos e até cachorros, animais, estão vindo aí no KC 390 da Fábio, Força Aérea Brasileira. E que esses nossos irmãos brasileiros e ucranianos sejam bem-vindos aqui em Brasília, aqui no Brasil, tá bom? Que Deus abençoe vocês fortemente. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.